Fala aí meus queridos, tudo belezinha? Vamos trazer aqui mais uma fan game que mistura dois jogos ótimos, dois jogos clássicos, dois jogos maravilhosos, pelo menos na minha humilde humilde opinião, beleza? É uma mistura de chovel, chovel com a Miriam, 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 responde aí nos comentários gente, responde aí nos comentários, Miriam, Miriam, mas é isso aí galera, vamos estar aqui conferindo esse fan game barra fan page aí, quem puder estar ajudando já aí com o likezão aí e com sua e com o seu compartilhamento aí eu agradeço, beleza? Se for novo já se inscreve aí, eu tô tentando postar aí vídeos aí um dia sim, um dia não aqui no canalzinho aqui cara, pra ver se eu reativo ele, tô numa maratona de fazer aí vários vídeos aí num dia só, isso mesmo, eu tô gravando hoje, só hoje eu tô gravando na meia de 15, 15 vídeos mais ou menos eu posso, cara eu vou até parar e falar isso, se não vai sair, eu vou fazer spam em todos os vídeos que eu tô gravando aqui de sempre, eu vou tá falando essa coisa, entendeu? Mas vou parar, vou parar, parei, parei, mas é isso aí galera tô tentando reativar o canal aqui, tô parado aí com as lives aí, pra quem já me conhece aí, pra eu fazer lives diariamente lá na Twitch, comecei aqui no próprio YouTube, parei, tô sem tempo, mas pra quem não me conhece começa a conhecer agora, vem conhecer nosso conteúdo aí, nosso conteúdo eu vou procurar sempre trazer jogos do meu nicho, que seria, é, jogos indies, jogos retros, fangames, fangames, demakes, hacks, isso aí, se você tem alguma sugestão aí, já deixei nos comentários aí e lembrando que o, esse, esse, carai, vem, esse, eu tenho que ver quais são os botões aqui, espera esse, esse fangame, caramba, velho, o jogo não é, não é, não é bole não, cara olha isso, vem, isso é louco, tio, eu tô errando os botões, cara, os botões não é as teclas, eu não tenho o costume de jogar na tecla Um balu quebrado, velho Calma aí, chovel Calma aí, chovel Calma aí, chovel Tô gravando um vídeo Caramba, não tem nenhuma Velho Será que dá pra vencê-lo, velho? Diz que não, diz que não Diz que não Mas o importante, vocês já sabem O importante não é a gameplay, gente O importante é você tá conhecendo o joguinho aqui, beleza? Caramba, velho É porque eu tô errando os botões aqui As teclas, cara Eu não tenho costume de jogar em teclado, velho Aí, ó Eu vou bater, eu fico pulando Eu fico pulandinho aqui, ó Ah, velho Ah, velho Eu tenho que arrumar um controle pra mil gente, velho Eu tenho que arrumar um controle pra mil gente, cara Se você quer doar um controle aí pra mim Sabe como é que você faz pra doar um controle aí pra mim, gente? Sabe como é que você faz? É simples Maratona os vídeos do canal Pra ver se eu recebo esse dinheiro do YouTube, gente Mas é isso aí, gente Mas é isso aí, galera É isso aí Vamos ver até que horas a gente vai Caramba Cara, ele é muito apelão, velho Esse aqui é a rasteirinha Esse aqui pula E esse aqui é a rasteirinha Beleza A rasteirinha ali Deixa eu pegar aqui os comandos aqui no teclado Mas eu tenho que tirar o teclado dali Porque senão é que tá fazendo muito barulho, cara Pera, velho Pera, velho Pra quem me conhece aí sabe como é que eu jogo no teclado Eu fico direto olhando pro teclado Pra ver se eu, se eu E muitas vezes Cara, eu tô errando de mau botão, velho Não, velho Não, velho Não, velho Não, não, velho Não, não, não Não Agora vai, agora vai Agora vai Bate Não é aqui que bate É aqui que bate Não tem uma magiazinha aí pra nós Não, vai, não Vai, não, velho Faz isso comigo não Cara, eu tô errando demais as teclas Eu tô errando demais as teclas Seis horas e meia depois Eu não sei mais o que dizer Eu não sei mais o que dizer Mas eu vou passar Em algum momento da minha vida Vou dar até o pé pertinho Agora, cara Cala a boca, vai Cala a boca Cadê? Não sei mais Fedra, quer ver? A filha da mãe, cara Botarem, botarem Vai ter que aprender Opa, opa Respeita o pai, velho Isso garota, te adoro Mirian, é agora Mirian, é agora Mirian, aonde que não acertou? Vamos lá Mirian, está muito em cima, confiei não, estava muito em cima, eu pensei que queria vir com outra coisa Ah, eu esqueci, eu pensei que era o verdinho, pensei que era esse, olha Eu vacilei, dá o tonismo, ganhe agora aí, na mãe Foi um certo que deu errado, ou um errado que deu certo, mas é isso, é isso Pulei antes, mas dei sorte, olha cara, não enche, não é de boa, não é de boa, não é de boa Agora com esse não, mas ainda bem, vou encontrar com esse, esses pedrinhos, ah não, passou uma Bonso, calma, isso, isso, calma, eita velho eu nunca dizia um desse, mas agora eu descei O que foi? Não! Não! Morreu! Diz que tu morreu, cara. 10 mil anos depois! Quer dizer, quer dizer, quer dizer, de primeira, de primeira. O que? Eu não tenho uma forma final. O que? O que? Não, cara. Ah, tá. Eu me assustei agora. Não faz isso com eu, velho. Ok. Break time. You are break time. Beleza. Eu não sei nem o que foi que eu disse, mas é isso aí, galera. É isso aí. Lembrando que eu vou estar deixando aí o joguinho aí no primeiro comentário fixado. Beleza? Não esquece de deixar o likezão aí. Acompanha aí o canal aí. A gente tá numa meta aí de bater 2k até o fim do ano. Quem sabe a gente consegue, cara. 400 ali. Dá mais ou menos 400 inscritos que falta. Mas nada é impossível, vai. Vamos achar que dá. Beleza? Mas é isso aí, galera. Por enquanto é só. Fiquem ligados. Live. Meu Deus. Vídeos quase todos os dias. E é isso, gente. Tamo together. Valeu. Falou. Obrigado pela presença de todos. Comenta alguma coisa, gente. Comenta alguma coisa. Valeu, hein. Até uma próxima. E eu fui. Tchau. 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 Tchau.